O Natal tá chegando e você precisa de uma inspiração de maquiagem? Então fica de olho, porque hoje eu preparei um tutorial bem fácil e bem simples que eu tenho certeza que você vai amar. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila, estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas e capricha no like, o seu joinha é muito importante, ajuda demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, clica aqui embaixo no botão de seja membro que eu vou amar ter você fazendo parte do nosso clube de membros. Ah, e deixa eu te pedir mais um favor? Comenta aqui embaixo se você já tem ideia de como vai ser a sua maquiagem pro Natal, quais são as cores que você gosta de usar, se você prefere aquele estilo mais festa, né, com glitter, cílio postiço, ou se você gosta de algo mais fácil mesmo, deixa aqui seu comentário e vamos começar. Bom, normalmente eu faço maquiagens pro Natal bem no estilo festa, com cílio postiço, glitter, então se você quer algo assim, vai aqui embaixo que eu vou deixar a maquiagem que eu fiz pro ano passado, que eu tenho certeza que você vai amar também. Mas a minha ideia hoje é fazer algo mais simples, mais básico mesmo. É aquela maquiagem, pra quem não tem muita ideia do que fazer, é aquela maquiagem que combina com tudo, mas fica muito bonita, fica chique, combina com qualquer look. Vou começar então passando o primer, e eu quero a minha pele bem glow hoje, então eu vou usar esse primer aqui, que é o BT Boreal da Bruna Tavares. Pra base eu vou usar essa aqui, que é a Cover Up da Mari Maria. Eu gosto dela porque ela é uma base mate, mas ela não é muito reboco. Então como a gente passou esse primer glow, ela vai ajudar, né, a não deixar a pele muito opaca, né, vai ficar bem bonito e vai combinar com esse clima de Natal. O bacana de falar aqui pra você é que eu não passei muita quantidade de base. Então quando você for fazer a sua maquiagem, vai construindo camada. Coloca pouca quantidade e vê se já tá o suficiente pra você. Normalmente, né, com um pouquinho mesmo de base, você já vai perceber que já vai cobrir e já vai entregar um resultado muito bonito. Assim evita ficar reboco exagerado, né, não vai craquelar a sua maquiagem, abrir buraco, e vai segurar assim a noite inteira. Uma combinação que eu tenho amado fazer é usar a base Cover Up com a Velvet Skin, que também é da Mari Maria, mas usando como corretivo. Essa base aqui é bem mais pesada, a cobertura é mais alta, tanto que muita gente não gosta, né, por ela marcar demais como base. Mas como corretivo ela fica ótima. Então eu vou usar só nos lugares onde eu uso corretivo mesmo. Olha só como essa combinação fica linda! Eu realmente tenho amado fazer. E você observou que com o corretivo, né, com a base usada como corretivo, também é pouca quantidade, porque ela tem alta cobertura, né? Então a gente passa só um pouquinho e já vai dar certo. Importante! Vamos agora selar, né, essa pele que a gente fez, selar a base e o corretivo, pra garantir que a sua pele vai ficar intacta, que ela vai ficar assim a noite inteira. E aí a gente tem que usar um pó, né, um pó de preferência translúcido, bem fininho. E eu vou usar esse aqui, que é o Eye Powder da Visela. Teoricamente ele é um pó aqui pra área dos olhos, mas pode usar no rosto inteiro que ele funciona, ele é ótimo. Ele é assim, né, como eu falei, bem fininho, ele não vai levar cor pra sua maquiagem, e ele vai ajudar a deixar a sua pele intacta. Vamos agora pro contorno da maquiagem. E essa maquiagem tem que ter, né, mesmo sendo uma maquiagem mais basiquinha, é legal fazer o contorno, né, pra combinar mesmo com essa ocasião. Pode fazer um contorno mais simples mesmo. Lembrando que o contorno, ele vai ser específico pro seu rosto. Então se você não sabe fazer e precisa de dicas, vai nesse vídeo que eu tô deixando aqui embaixo também, com algumas dicas pra você fazer o seu contorno, porque ele vai ser específico, né, pro seu formato de rosto. Eu vou usar o BT Contour na cor Choco Dream, também da Bruna Tavares. Agora é a hora do blush, e eu vou usar esse blush aqui, que é da Mari Saad, é um liquid blush, na cor Grace, que é esse rosinha aqui clarinho que eu amo. Ele é um blush líquido, então talvez você tenha um pouquinho de dificuldade pra usar, né, blush líquido. Se você preferir usar um blush em pó, não tem problema nenhum. Eu vou usar esse blush líquido, porque ele tem uma duração um pouquinho maior, né, e ele fica bonito, ele vai combinar, né, aqui com esse clima de festa também. Eu acho ele fácil de usar, você vai observar aqui como eu uso. E se você tiver esse produto aí, ou quiser comprar pra usar na sua maquiagem de Natal, eu tenho certeza que você vai conseguir usar, porque ele não é difícil. Mas se você quiser usar um pó que você já tenha, que seja em pó, não tem problema nenhum. Pra combinar aqui com esse blush mais rosinha, eu vou usar esse iluminador, que é o Too Glow, da Ruby Rose. Ele é na cor Rory, número 5, né, ele tem esse tom aqui mais puxado pro rosê. Fica muito bonito, eu gosto muito desses iluminadores dessa linha aqui da Ruby Rose. Eles são bem pigmentados, né. O legal aqui nessa maquiagem é você usar um iluminador bem pigmentado, que brilhe bastante. Mesmo que seja fácil, né, de usar, que seja um iluminador em pó, mas é legal que ele brilhe bastante. Sua maquiagem pode ser fácil, pode ser basiquinha, mas vamos colocar um pouquinho de brilho, né. Afinal de contas, a ocasião pede. Vamos agora cuidar das sobrancelhas, né, preencher aqui as falhinhas, deixar ela bem bonita, porque ela vai servir de moldura pros nossos olhos. Eu vou usar esse duo aqui de sombras que eu tenho, da Oceane. Ele é muito bom, ele fica bem natural. Pra garantir que os pelinhos aqui da minha sobrancelha vão ficar no lugar, né, que ela vai ficar bem desenhadinha, eu vou usar esse gelzinho aqui, essa máscara, que é a BT Brow Fix, da Bruna Tavares. Vamos então pra maquiagem dos olhos. E o que eu quero fazer aqui é uma maquiagem realmente bem neutra, com cores mais basiquinhas mesmo, né, em tons de marrom, tons mais rosados, que combinam com qualquer look, qualquer tipo de festa. Vou começar então com esse tom aqui, esse marrom mais clarinho, esse nude, que é o Sweet, e eu vou fazer a base do olho. Agora vamos com esse tomzinho aqui de marrom mais clarinho, que é o Honey, fazer um esfumadinho aqui no nosso cantinho externo. Agora a gente pega só um pouquinho do marrom mais escuro da paleta, que é o Together, mas assim, é bem pouquinho mesmo, porque ele é muito pigmentado, então pra evitar de manchar, de estragar a nossa pele, pega um pouquinho dele, e a gente vai concentrar bem aqui no cantinho externo, bem no cantinho mesmo, pra dar um destaque. E aí vai esfumar com esse outro marronzinho que a gente colocou por baixo. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, que é a Shining Glow, uma sombra líquida da Mari Saad, é na minha cor preferida de todas, que é a Soft Peach, e eu vou passar aqui, né, da minha metade do olho, chegando quase no cantinho interno. Eu vou aplicá-la com o próprio aplicador e vou dar a batidinha pra espalhar com o dedo mesmo. Lembrando que você pode substituir todos esses produtos que eu tô usando por produtos que você já tem em casa. Então mesmo que você não tenha uma sombra líquida, você pode usar uma sombra em pó, né, que tenha cor parecida, que tenha brilhinho também. E agora eu vou pegar esse tom aqui, que também tem brilho na paleta, que é o Yours, e eu vou dar aquela iluminadinha no cantinho interno. Com esse mesmo pincelzinho de detalhe, eu vou vir com essa cor aqui agora, que é o Ring, e eu vou só passar um pouquinho abaixo das minhas sobrancelhas. Pra pálpebra inferior eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o marrom mais clarinho, eu não vou passar o escuro pro olho não diminuir, então eu vou pegar o mais clarinho, vou fazer o esfumadinho aqui com ele, e depois eu venho completando com a sombra líquida. Vou agora pro delineado, eu acho que vai dar o toque aqui pros nossos olhos, mas se você não sabe fazer e tem dificuldade, pode pular e ir direto pra máscara de cílios. E eu vou usar essa canetinha aqui, que é a Real Black, também da Mari Saad, simplesmente porque é o delineador que eu tenho, que tem a maior duração. Eu quero que ele dure a noite inteira, então é esse aqui. E pra máscara de cílios eu vou fazer aqui uma combinação de duas máscaras da Bruna Tavares, a BT Big Lash e a BT Fiber Lash. A Fiber Lash é uma máscara que vai me trazer mais alongamento, curvatura, e a Big Lash é a máscara que vai me dar muito volume. E como a gente tá com essa maquiagem mais basiquinha, mais neutra, eu vou passar um batom que segue essa proposta, né? Também é mais puxado pro nude. E eu quero um batom que vai ter essa longa duração também, né? Sem eu precisar ficar retocando, que eu possa comer a ceia, né? Comer bastante. E sem precisar ficar retocando, né? Que eu possa, enfim, me divertir, curtir o Natal, né? E o batom vai tá lá intacto. Então eu escolhi um batom dessa linha aqui, que é a Super Stay, da Maybelline. E essa cor é a número 65, é a Seductress. Acho que é assim que fala. Mas é esse tonzinho de nude aqui, muito lindo. E esse batom dura a vida, tá? Ele dura muito intacto. É um batom mate que não resseca os lábios. A cor fica muito bonita. Como eu falei, essa é uma maquiagem bem basiquinha, bem fácil, bem simples de fazer, que vai combinar com qualquer look, com qualquer clima de festa. Perfeita pra quem tá começando a se maquiar. Ou pra quem realmente tá com preguiça, que é algo mais básico. E lembrando que você pode substituir por produtos que você já tem em casa. Adaptar esse tutorial pra uma maquiagem que você gosta, que você se sente à vontade pra usar. O importante é curtir o Natal, né? Com a sua família ou com quem tá por perto de você. E eu quero muito saber o que você achou dessa make. Então deixa aqui pra mim seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita e clica também no botão de Seja Membro, que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa o seu like se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.